Não, não é clickbait, é o que você leu no vídeo, é o fim dos WhatsApps Mods e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tudo que tá acontecendo nesse mundo de WhatsApp modificado. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aí e já deixa o like no vídeo porque eu tô trazendo informação pra vocês. Tá bom que assim, não é as informações que a gente quer, mas eu preciso informar vocês sobre o que tem acontecido, tá? Já vou direto ao ponto. WhatsApp Mod, né, não só o WhatsApp GB, é que quando a gente fala de WhatsApp Mod a gente associa, né, a gente fala muito de WhatsApp GB, que é o WhatsApp que as pessoas mais conhecem desse mundo de WhatsApp Mod, mas existem diversos WhatsApps notificados, o WhatsApp Plus, o WhatsApp Air, o WhatsApp God iPhone. Gente, se eu ficar aqui falando, tem muitos, tá, realmente. A gente usa mais o termo GB porque é o WhatsApp Mod que as pessoas mais conhecem. Mas no caso, o que eu vou mostrar e o que eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês se refere a todos os WhatsApps Mods, não só o WhatsApp GB, tá bom? Se você não sabe, se você perdeu essa tour, já tem um tempo que o pessoal tem sido banido dos WhatsApps Mods, então os usuários aí dos WhatsApps Mods têm sido banidos, às vezes temporariamente, às vezes permanentemente, tem gente que não tá conseguindo usar até agora, né, nem o WhatsApp oficial. Tem gente que quando instala o WhatsApp Mod, fica parecendo pra instalar o WhatsApp oficial, porque você não consegue mais usar o Mod, mas consegue usar o oficial. Tem gente que não consegue nem usar o oficial porque foi banido de vez. Enfim, tem vários casos assim, já fazem alguns meses que eu venho conversando sobre isso, tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, se você perdeu eu vou deixar aqui nos cards. Então isso já tem acontecido há muito, muito tempo, inclusive, tá bem complicado falar sobre esse tipo de assunto aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro desses assuntos, vai lá no meu grupinho do Telegram, que vai estar no primeiro link fixado, e na descrição desse vídeo também, porque lá no Telegram a gente consegue conversar melhor sobre tudo isso. Tem link dos modificados, porque tá bem difícil de falar de qualquer coisa modificada, não só o WhatsApp, Instagram também, eu ganhei strike recentemente num vídeo. Então assim, vai lá no grupo do Telegram, que lá tem todas as atualizações de todos os mods, Instagram, WhatsApp e tudo, tá? Tem tudo lá, então é muito mais fácil. Bom, vou deixar pra vocês uma imagem aqui do lado, que o pessoal vem recebendo aí, né, do WhatsApp Mod. Então, essa aqui é de praxe, já tá acontecendo há bastante tempo, que é uma mensagem onde diz pra você usar o aplicativo oficial do WhatsApp pra acessar a sua conta, e aí fala que o aplicativo que você tá usando apresenta risco de privacidade e segurança, por esse motivo não será mais possível utilizá-lo para acessar suas conversas do WhatsApp. E aí eles mostram como baixar o WhatsApp oficial, e, né, falam um pouquinho sobre privacidade e segurança no WhatsApp, e aí fala que no aplicativo oficial do WhatsApp você tem controle sobre sua privacidade e segurança para suas mensagens, pode adicionar outro número de telefone caso tenha várias contas. Enfim, essa mensagem aqui, que muita gente me manda, assim, diariamente, eu já fiz vídeo conversando com vocês sobre isso, e isso tem acontecido, assim, demais, quando você instala um WhatsApp, logo já aparece isso. Pra esse problema, eu já achei a resolução, tá, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então, eu mostrei como voltar a usar o WhatsApp Mod, seja o GB, aero, qualquer um, mas tu vai precisar ter acesso ao teu WhatsApp oficial. É um modo de espelhamento, um modo temporário, porque pode ser que muito em breve eles acabem com isso também, né, até o momento não tenho recebido pessoas reclamando, né, pessoas que estejam usando esse modo de espelhamento, reclamando que não estão mais conseguindo usar os WhatsApp Mod através desse método, tá, então tá tudo bem ok, mas eu digo que é temporário, porque pode ser que daqui a pouco não dê mais pra usar nem dessa forma, né. Até o momento tá dando pra usar e o vídeo vai estar aqui nos cards. Em algum dos dois cantinhos da tela aí pra vocês, tá bom? Aola, por que que tu tá falando dessa mensagem? A gente já sabe, de novo, isso aí. Porque, gente, juro, eu recebo diariamente as pessoas me mostrando esse print aqui, tipo, tem muita gente que tá acontecendo só agora, eu sei que tem gente que já faz meses que não consegue mais usar o WhatsApp Mod, mas tem gente que tá acontecendo só agora, então, né, pra esclarecer aí que pra isso tem uma resolução. Mas vamos pro assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é o seguinte, agora o WhatsApp Mod se pronunciou, né. Quem usa o WhatsApp Mod tá começando a receber uma mensagem lá em cima, no cabeçalho mesmo das conversas, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês também, pra vocês conseguirem ver, que diz Mude para o WhatsApp. Você precisará usar o WhatsApp oficial do WhatsApp para acessar essa conta em breve. Ou seja, a gente já não vai mais ter acesso a nenhum WhatsApp Mod. Essa mensagem foi uma menina que me mandou, mandou pro ADM do nosso grupinho lá do Telegram, Cleiton, muito obrigada, inclusive, por disponibilizarem. Eu acho que o nome da menina é Caterine e o Cleiton me mandou que é o ADM. Eles me enviaram esse print aqui. Esse WhatsApp aqui, pelo que parece, é um WhatsApp de iPhone, né, tá com o modo escuro. Mas não é só, por isso que eu tô falando pra vocês, não é só no WhatsApp GB, entendeu? Esse aqui é um WhatsApp iOS, né, no estilo iOS. E também tá aparecendo no cabeçalho, que logo mais não vai mais dar pra usar o WhatsApp. A gente vai ter que mudar pro WhatsApp oficial. Então, pra quem pergunta se é só com o GB, não. É todos os WhatsApp Mods. Paola, por quê? Porque o WhatsApp Mod é um aplicativo, que eu não sei se eu posso falar a palavra aqui no vídeo, né, tem medo de levar strike, mas é um aplicativo... Será que vocês entenderam? É um aplicativo que não é certo, entendeu? É um aplicativo que não é certo, é uma cópia do WhatsApp, da Play Store. Então, é por isso que eles estão fazendo isso, né. O WhatsApp oficial mesmo tá super em cima agora dos mods e quer acabar de vez com isso. Tanto que os próprios desenvolvedores dos WhatsApp Mods estão mandando essa mensagem pras pessoas pra que elas já fiquem cientes que em breve vai parar de funcionar todos os WhatsApp Mods. Então, eles estão mandando você mudar aí pro WhatsApp oficial. Assim, pode ser uma mensagem que eles estejam sendo obrigados a colocar, mas na verdade não vai acontecer nada com o seu WhatsApp? Pode, eu criei essa teoria. Mas pode ser que de fato seja o fim mesmo e a gente não consiga mais usar nem um WhatsApp Mod mesmo, tá bom? Então é isso. Isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Atualizar vocês, se você ver, né, que apareceu aí no seu WhatsApp uma mensagem como essa. Já tô aqui contando pra vocês então do que se trata. E é o seguinte, gente, se você for usar o WhatsApp Mod, qualquer um deles, todos os WhatsApps atualizados, tô postando lá no meu grupo do Telegram, porque como eu falei que no YouTube tá super difícil de postar. Então lá no Telegram tem, tá, as atualizações. Mas, por favor, se você for usar qualquer WhatsApp Mod, tenha consciência de que tá com essa onda de banimentos, tá? Então você pode ser banido, tem esse risco, tem que baixar sabendo desse risco. Você pode perder tudo no quesito de fotos, arquivos e coisas, porque como ele pode parar do nada, ele pode sim... Tu tá simplesmente usando ele, tem várias fotos, vários áudios, várias coisas muito legais. Tu tá usando ele, do nada tu pode ser banido e não conseguir fazer backup de nada. Então isso é uma outra coisa muito, muito importante. Tá usando o Mod agora, já faz o backup. Faz o backup direto, porque daí se você for banido do nada, pelo menos tu consegue recuperar as tuas coisas. Me conta aí nos comentários se tu tá conseguindo ou não usar o WhatsApp Mod. Deixa aí nos comentários e vamos conversar, tá bom? E não esquece de entrar lá no grupinho do Telegram pra ficar por dentro. Se você quiser usar, né, mesmo com esses riscos dos WhatsApp Mods, lá tem todas as utilizações e também dos Instagrams e tudo mais lá no grupo, fechou? E é isso, gente. Deixa o likezinho aí no vídeo. Por ser um vídeo informativo, eu sei que é assim, a notícia não é legal, é uma notícia super triste. Eu queria muito trazer um vídeo muito legal pra vocês, falando que tá tudo certo, mas eu estaria mentindo, né, pra trazer um vídeo aí falando pra vocês, não, tá tudo resolvido e tal. Eu estaria mentindo, então eu prefiro vir aqui conversar com vocês, falar a verdade. Então deixa o likezinho aí. Te inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, sempre que tiver alguma atualização desse sentido ou vai que normaliza alguma hora, eu trago um vídeo pra vocês aqui no canal também, tá bom? E me sigam nas minhas outras redes sociais, que são todas arroba paulasazas, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, um super beijo, amo muito, muito vocês e tchau!